A saúde dos detentos do presídio da Cainduba foi assunto de destaque durante a reunião da Comissão Intermunicipal de Segurança Pública. Desde que a unidade foi inaugurada em março deste ano, os presos têm dificuldades para conseguir autorizações de exames laboratoriais através do Sistema Único de Saúde. Na verdade, quanto à saúde, a gente tem a nossa unidade, os profissionais que atuam nessa parte, mas a nossa grande dificuldade hoje é quanto às autorizações para que alguns tipos de exames sejam feitos fora das unidades. Então a gente está com o programa da Secretaria de Saúde para que eles nos forneçam essas autorizações para que quando o preso for atendido e precisar fazer algum atendimento com algumas autorizações que a gente já tenha em mãos para que esses exames sejam feitos fora da nossa unidade. Hoje vocês não estão conseguindo, na verdade, essa autorização? No apresentamento, não. O que eles alegam, Milton? Não, é questão só de ajustes que a gente está em pauta agora com eles e é o segundo dia de esquerda responsabilidade do governo do estado, mas como a gente é preso do município, a gente está buscando esse apoio como parceria com a nossa unidade prisional. Hoje os casos mais graves são encaminhados para o presídio regional de Itajaí. Quando precisa ser feito com maior ênfase, a gente usa o presídio regional de Itajaí, o antigo matadouro, para que o atendimento não venha parar. O presídio da Cayanduba tem espaço para a implantação de consultório odontológico e ambulatório, mas o governo do estado ainda não fez o repasse de verbas para a compra de equipamentos. Não existe, tem um espaço físico, mas não existe nenhuma, todas as atividades de saúde, tanto saúde bucal como atendimento aos presos, tem que ser feita de forma externa, e isso gera a exonera sobremaneira, questão de escolta. O cirurgião dentista, contratado pelo estado, não tem condições para atender os presos dentro da unidade. Segundo ele, a demanda é de 166 atendimentos por mês, mas não há estrutura adequada para exercer o trabalho. O atendimento dos presos é feito em uma cela, com uma cadeira de escritório, até eu ocupo, às vezes, mais próximo da janela, para ocupar até a luz do sol, porque não tem a iluminação adequada, e o material, alguma coisa que é feita lá dentro, eu levei no meu consultório particular. A comissão pretende marcar uma reunião com o governo do estado para tentar solucionar o problema. A ideia é de que se consiga um consultório dentário, já que lá não existe, o dentista que está lá, ele trata com um remedinho, e faz as aplicações sentadas, que nem cadeira não existe, não tem, nem luz em especial. Então, vamos buscar esse consultório para que saiam menos presos lá do presídio melhor, nessa logística, e os remédios que alguns ainda faltam. E outros requerimentos para exames e consultas, que pelo presídio, pelo complexo, estarem em Itajaí, acaba sobrando para o município de Itajaí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.